Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Valor da Vida de 19 a 23 de junho de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela das 21 horas da BAM TV. Novela, Valor da Vida, capítulo de segunda-feira, 19 de junho de 2023. Aminai Nascer discutem. Ele acusa a mãe de ter destruído o casamento dele e a manda embora. Rodolfo chega e Júlia o expulsa. Marta acha que a mãe foi desagradável e conta que ela só gosta de quem não lhe dá atenção. Nascer se defende revelando que o pai batia nele e que foi por isso que o matou. Maria Pia mostra os seus quadros a Jaques, que gosta do material. Ela sugere a ele produzir tecidos com aqueles padrões e o estilista gosta da ideia. Cláudia fica atrapalhada e Joana diz que quer acabar o que começaram, durante a tarde e a beija novamente. Novela, Valor da Vida, capítulo de terça-feira, 20 de junho de 2023. Carolina diz que Jesus dá os comprimidos para Arthur com o intuito de estimular o cérebro. Arthur acha que o remédio não ajuda na recuperação da memória. Joana se declara a Cláudia e fala que sempre soube que ela era mulher por quem esperava. Jaques diz a Maria Pia para passar na fábrica para mostrar os quadros a Michele. Eugênio está com medo de piedade ir atrás dele e contrata um segurança para protegê-lo. Paulo diz que tem pena da mãe, pois ela ficou louca. Novela, Valor da Vida, capítulo de quarta-feira, 21 de junho de 2023. Leonor diz que tem de fazer alguma coisa em relação a Carolina e Vasco. Maria Pia, mãe de Vasco, admite ao estilista que tem ciúmes de Rodolfo, ex-namorado, dela. Rodolfo propõe comprar a Bastos Moreira. Júlia informa que a fábrica não está à venda e o manda embora. Antônia diz a Marta que Arthur já acordou e recebeu a visita de Carolina. Jamila não entende por que Raissa implica com Jesus. Ela diz a filha que está sendo egoísta e tem de resolver as coisas com Paulo. Novela, Valor da Vida, capítulo de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Cláudia recebe, um buquê de flores de Joana. Vitorino fala para Marcelo que ele não pode ficar com Sara e que ele precisa sair de Guimarães quando for libertado pela polícia. Jamila conta que Arthur só arranja confusões e Aisa informa a mãe que não pode se casar com Jesus. Maria Pia agradece a carona de Rodolfo e revela que Vasco vai renovar os votos. Leonor conta a Sara que não quer Vasco e Carolina juntos é, que precisa da ajuda dela, mas a diretora da revista se recusa. Leo está feliz, pois consegue mexer o dedo do pé. O enfermeiro afirma que se ele se mantiver o focado, irá se recuperar rapidamente. Novela, Valor da Vida, capítulo de sexta-feira, 23 de junho de 2023. Camila vai à casa de Júlia e conta que foi até lá para assinar o documento da guarda, mas que quer esperar por Arthur. Aisa conta a irmã que não pode deixar a mãe se casar com Jesus. Raissa pergunta por que ela mudou de ideia, mas Aisa não quer contar. Dalva e Leo se beijam, mas a brasileira diz que tem de se casar com Jax por causa do filho. Leo fala que está apaixonado por ela e tenta convencê-la a desistir do casamento. Jax liga para Dalva e conta que Cidália está no hospital. Jamila revela que vai ao Libano com Jesus resolver o problema com nascer, mas Aisa não quer que ela vá. Atenção amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Valor da Vida, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.